Amália Canta-me um fado Amália, esta palavra ensinou-me Amália, tu tens na vida que amai São ordens do Senhor Amália, sem amor não liga Tens de gostar E como até morrer Amar é agradecer Amália, chora a cantar Amália, disse-me alguém com ternura Amália, da mais bonita maneira E eu todo o coração julguei ouvir então Amália, tu a vês primeira Amália, andas agora à procura Amália, daquele amor mas sem fé Alguém já te tirou Alguém o encontrou na rua Amália, com outra ao pé E como até morrer Amar é agradecer Amália, amália,kon barじão Amália, chorar a cantar Amália, chorar a cantar Amália, chorar a cantar Amém.